Fui, pros PEC é tchau, pra inveja é tchau, tchau, fui, tchau, fui, bye bye Pros PEC é tchau, pra inveja, tá ligado né pai, tá ligado né pai Já fui, 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 bye bye Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com, você não, não tá me ajudando